Cláudia Raia defende-se após polémica com foi um momento de brincadeira. Cláudia Raia, de 55 anos, está grávida pela terceira vez e já revelou há dois meses como se vai chamar o filho, Luca. A atriz brasileira esteve esta semana num evento e foi questionada por um jornalista, já tem nome e o bebê. Já. Você não acompanhou? Você está atrasadíssimo. Você está péssimo, reagiu a estrela da Globo. Contei na Ana Maria Braga, menino. Luca. Só você é que não sabe. Jornalista. Né, amor? Tem que saber, acrescentou, vê tudo aqui. Cláudia Raia foi acusada de arrogante e de humilhar o jornalista e viu-se obrigada a reagir. Tenho o maior respeito pela imprensa e pelos jornalistas que sempre me acompanharam nos meus 40 anos de carreira. Aquele foi um momento de brincadeira na chegada do evento, onde atendi toda a imprensa presente. O vídeo foi editado e passou uma impressão equivocada. Sempre cultivei uma ótima relação com fotógrafos e jornalistas e seguirei assim. Vírgula esclareceu.